Marca até hoje, né Rei? É assim, porque eu não acredito que foi uma justiça que nós perdemos por capricho do futebol. Foi uma coisa manipulada. Quando existe um autoritarismo, tudo é possível. E para ganhar um campeonato, mais ainda. Até porque o futebol não é a reserva moral desse país.